Uma seguidora me contou que estava fazendo as unhas de uma cliente que no final do atendimento, essa cliente queria pagar um valor bem abaixo do que valia o trabalho dela. Pelo simples fato de ela achar que ela tinha poucas cutículas, a manicure deveria cobrar um valor mais barato. Na verdade, eu acho isso uma falta de respeito e uma falta de consideração com a profissional que investiu valores altos na profissão, valores altos para montar o seu espaço e que está ali se esforçando para entregar um trabalho de qualidade. Então, se você cliente está me ouvindo, não façam isso com uma manicure. Só nós sabemos o que passamos e enfrentamos para chegar até a profissão e entregar para você um trabalho bem feito. Valorize a sua manicure e pague o valor justo que tem que ser pago. E essa fica a minha dica para vocês, não desvalorizem o trabalho de vocês e não abaixem o valor do trabalho de vocês por causa desse tipo de clientes.